Como é triste quando a gente ama alguém e sente que esse amor não é correspondido. Sabe, você é uma criatura maravilhosa e eu sei que você gosta muito de mim. Olha, não pense que eu sou ruim, eu não tenho culpa de não gostar de você. Olha, por favor, não diga pra mais ninguém que eu sou mau, incapaz de amar. Sabe, isso não é verdade. Eu tenho em mim um coração que ama demais. Apenas, ele é tão ruim quanto o seu, porque também se apaixonou pela pessoa errada. Sabe, essa dor que você sente agora, esse vazio, essa vontade de chorar, isso tudo é tão bem símica. E sei o quanto é triste a gente viver chorando por causa de alguém. Eu também sei que é difícil renunciar a um grande amor. Sabe, é que eu também levo comigo a tristeza de saber que ama alguém que nem sequer percebe que eu existo. Sabe, é que eu também levo comigo a tristeza de saber que eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim. Olha Você sabe O mundo dá tantas voltas E tudo se transforma Quem sabe Quem sabe um dia Eu possa sentir por você O mesmo amor Que você sente por mim Amém. Amém.